Aí o Nicolas ganhou um presente, eu uso esse aqui gente, aí eu comprei essa, gente eu ganhei esse tanto de banana madura Gente que eu comprei a tapioca pronta né Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o canal Realmente eu fiquei com a gargantinha bem ruim, mas estamos aqui a todo vapor Acabei de ir ali na cidade, ali no centro e nós fomos comprar umas coisinhas para o Nick Vamos mostrar aí o barulho de obra a todo vapor Se você é novo no canal convida a se inscrever aqui embaixo no botão, deixar um like e bora para mais um vídeo Aí o Nicolas ganhou um presente e foi o que filho? Foi esse jogo aqui, olha, vários jogos Vamos ver Tem ludo, tem trilha, tem dama, tem sobe e desce, tem jogo do buro, tem jogo do mico, tem baralho e tem nome enorme Que legal, olha que legal gente esse jogo, Clássicos Copag que está escrito Muito legal para ele brincar né O que mais você ganhou? Uma bola Cadê a bola? Eu comprei essa bolinha para ele de presente, para ele brincar, exercer a memória aqui e ali exercer o corpo né Gostou? Sim Está feliz? Sim, agora eu vou abrir aquele com vocês Gente, está muito barulho aqui da bitoneira, mas eu vou mostrar aqui para vocês Tem um jogo do buro, um jogo do mico, um dominal não, um baralho né Aqui vem esses jogos aqui O buro, né, esse aqui tem o buro Aí aqui não tem nada né As pecinhas né E as peças do jogo do ludo Mostra? Aí depois a gente vai jogar e mostra Aproveitei e comprei esses pregadores de roupa Comprei três Também precisava desse jogo de faca gente, ó, Tramontina Vem três facas, foi R$ 54,90 Muito bom Comprei aqui ó Aqui ó, mais um pregador E também Três bolzinhos ó Para comer sucrilhos Um caldo né Foi R$ 5,49 cada Achei lindo É daquele material que faz aqueles jarros de planta E essa faca eu amei Porque vem a grande, a média e a pequena Maravilhosa Amei, amei Estava sem faca né Estava passando aqui por arrocho Mas foi muito bom Aí comprei né Esse bolzinho Olha aí o preço Bem bonitinho É tipo um branco creminzinho né Não é isso gente Vamos começar mais um vídeo Hoje é domingo Eu vou começar a gravar aqui pra vocês Nicolás tá tossindo Eu tô com a voz assim Tá muito ruim gente Tá muito ruim nada Só um pouquinho da garganta Vou pedindo já pra deixar aquele like Se inscrever no canal E vamos pra mais um vídeo de vida real E já gente Vai aqui na descrição Vai ter meu canal no youtube Já segue lá Porque tô aprendendo de inscritos Porque o meu objetivo é chegar na mesma quantidade de inscritos da minha mamãe Tá bom Vai lá gente No canalzinho de videogame dele Então hoje o tempo O tempo aqui fechou O galo cantou O Nicolás tá aqui brincando com a bola Terceira bola gente Já Porque aqui fura Olha minhas habilidades de bola Isso aí Top Olha Tá bom Ele gosta de brincar Vai ser bom quando aqui tiver o jardim Né filho Ó Mostra aqui pro pessoal O tamanho Vai ali filho Vem aqui mamãe Vai ali do murinho Ali da água E vai contando os passos Até chegar lá na parede da sala O pessoal vê como é grande aqui Onde você vai ter o espaço pra brincar de bola Um Vai Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Seis Um Três É vai dar aí mais ou menos Uns doze a treze metros Aqui gente A frente é bem grande né Aí Ainda vai ter esse espaço da garagem E esse espaço do barracão aqui ó Então vai ter muito espaço pra você brincar de bola né Cuidado Felizmente vai destruir O barracão Cuidado senão a bola vai furar Vai lá pra pista Mamãe vai aqui fazer um doce de banana Mostrar pro pessoal E já vou brincar com você tá E já já a gente vai ali na casa dos seus amiguinhos Ele quer porque quer gente Mostrar pra vocês Olha lá Deixa eu ir aqui mostrar Senão ele vai falar Ai mãe você me mostrou Olha lá Cuidado com o pé de pé Ah gente Falar em pé de pé Vou mostrar aqui pra vocês vai Deu certo não? É que você tá ansioso pra dar certo? Se concentra Se concentra vai Aê viu? Agora deu certo Gente ontem eu tava aqui limpando ó Que eu falei pra vocês que a prefeitura plantou aqui uns pés de pé né Ó Aí eu sempre molho E tava limpando aqui ontem Mas como eu tô gripada Fiquei muito cansada Limpei só em volta Aqui eu não limpei tudo Aí eu limpei ali ó Tá vendo? E aqui gente Eu plantei essa plantinha Que é uma que tem ali em cima ó Só que agora eu não tô lembrando qual que é Mas essa aqui O pessoal pegou assim Cheirou Diz que é limão Será que é limão? Gente o cheiro é de limão Que eu tô aqui cheirando ó Se for hein Depois eu vou jogar em um adubo Ó se for um pézinho de limão ó O cheirinho tá de limão Gente eu ganhei esse tanto de banana madura Olha o tanto Aí já tô descascando aqui pra fazer um doce Aí já coloquei aqui Um pouquinho de açúcar Uma xícara de açúcar Um pouco menos Vou fazer na panela de pressão mesmo Mas não vai ser pressão Só a panela que é Essa aqui Porque eu gosto desse alumínio Vou colocar aqui pra caramelizar E vou amassar a banana E vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo Olha gente O Edivan também Mudou a porta aqui pra lateral Porque aqui na frente A porta tava dando muito vento aqui no fogo Aí ele colocou aqui na lateral Olha aqui ó A porta aqui do barracão Ficou na lateral ó Já sai aqui ó E entra aqui Antes a porta era aqui Lembra? Só que agora a gente entra por aqui Aí ficou até um pouco mais escuro Ó Porque A claridade vinha daqui né Dessa porta Mas ele vai colocar uma luz pra mim aqui Bom gente Aqui eu já queimei o açúcar Vou ter até que acender aqui Que eu desliguei Pra ele derreter novamente Ó Quando ele derreter novamente Na verdade eu tinha que ter derretido Quando eu terminasse a banana né Aí eu Derretendo Eu vou colocar a banana Ó Deu um estando de banana aqui ó Tem umas 20 bananas aqui gente Aqui eu coloquei só um pouquinho de açúcar Mas é uma xícara de açúcar Pra 10 bananas Pequena tá Mas eu gosto bem pouquinho de açúcar Porque a banana já é doce Eu coloco só um pouquinho mesmo Só pra caramelizar Olha gente Aqui ó Já caramelizou Ó Vou estar aqui espirrando Agora a gente vai colocar a banana aqui E o segredo agora gente É não parar de mexer Porque senão Ela vai empedrar A gente vai ficar mexendo aqui uns 10 minutos Até essa Esse caramelo aqui ó Derreter por completo E se misturar aqui na banana Porque aí pouca açúcar A gente vai comer No Música 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 Tá aprendendo em inglês, é? Cantando e olhando a letra, é? Música 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 I still keep you on my mind Ooh, ooh, ooh I thought okay Fent my day's luck race Try not to forget me Fall back to town But I stay I'm not in my life Forget me to you Ooh, ooh It's for you 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 Look, gente, como é rapidinho, ó Vocês viram? Segredo pra não empedrar, né? Não virar cristalizado É ficar mexendo Agora é só esperar aqui, ó Esfriar E servir Deu bastante Só que eu não vou ficar com todo esse doce aqui em casa, né? Eu vou dividir pras amigas, né, gente? Vou levar lá na casa da minha amiga hoje Vou ficar só com um pouco aqui Gente, mas eu amo doce de frutas De laranja, de mamão, de banana, de goiaba De figo é o meu predileto, o doce de figo Tem uma fábrica de doce aqui na cidade do lado Depois eu vou levar vocês lá É muito legal A gente vai lá comprar doce e eu levo vocês Gente, termineu o doce, vocês viram ali, né? Eu não sei se eu mostrei pra vocês Dois tanques velhos Que o Edivan instalou aqui pra mim Pra eu fazer um geralzinho De plantar mudinha De coentro, cebolinha No alto, porque tem galinha, tem bicho Aí, gente, o resto da casca da banana Eu vou colocar aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó, aqui Ele fez esse geralzinho aqui Porque se um dia precisar mudar de lugar Né? Não estraga as plantas Aí aqui ele colocou um pó de serragem Né? Ó Que ele serrou a madeira aí fazendo as coisas, né? E agora eu vou colocar a casca da banana Só a casca, tá? E aí eu vou vir com terra aqui E vou misturar isso aqui, gente Vou colocar a terra aqui, ó Misturar Deixar aqui uns dias, né? Pra depois a gente plantar Bom dia, gente Tudo bem com vocês? Aqui já é outro dia Hoje é segunda-feira Cês acreditam? Segundou por aqui E estamos começando aqui, né? Mais um dia, graças a Deus Gente O tempo fechou Tá nublado Eu continuo aqui, ó Né? Gripadinha Mas tá tudo bem É, eu tenho que lavar O uniforme do Edivan Não sei como que vai secar Sem tanquinho Que eu devolvi o tanquinho da Lu Que ela vai usar Sem máquina de lavar Acho que eu preciso comprar uma máquina, né, gente? Me fala aí qual máquina você usa de lavar E se é boa Se é Brastemp Se é Electrolux Qual é a que você usa? Gente, me dá dicas aí Que eu vou ter que comprar uma máquina Esse barulho Cês tão ouvindo? É o rapaz É que ele tá cerrando É que é aquela Aquela frente que eu mostrei ontem Pra vocês Que eu tava capinando Onde tem as plantas Que eu plantei Hoje a prefeitura mandou O rapaz Ele tá cerrando ali Vai ficar bem arrumadinho Vou tentar mostrar aqui pra vocês Aí depois vocês vão Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou Olha lá Ele tá passando Eu espero Eu espero Que ele não destrua A minha plantinha Eu só espero Aí meninas Agora eu vou fazer Meu café da manhã Eu tô morrendo de fome Eu já trouxe até aqui O computador Tá bem cedinho Pra eu começar a trabalhar Eu já falei pra vocês Que eu tô trabalhando em casa Com marketing digital E aí eu trouxe o computador pra cá Pra eu já começar A colocar ali Pra atendimento Enquanto eu vou fazer Meu café da manhã Então bora tomar mais um Cafézinho aqui da manhã Comigo Não se esqueça de se inscrever No canal aqui abaixo Se não for inscrito E vai deixando aquele like Bora pra mais um dia Aí aqui tá um pouquinho escuro Porque o Edivan Vai colocar uma luz aqui Perto do fogão Pra mim Porque ele colocou ali Perto da mesa Né? Mas aí ele vai colocar aqui Tô prendendo aqui o cabelo Não consigo fazer as coisas Com o cabelo solto Aí ele vai colocar Uma luz aqui pra mim Vou fazer aquele cafezinho Gostoso E vamos ver mais O que que eu vou fazer Aqui pra eu comer Deixa eu comer um ovinho hoje Então aqui gente Eu já coloquei água Na parte de baixo Né? Dessa É... Eu chamo de cafeteira Mas não é Tem outro nome Vou escrever aqui o nome Pra vocês Ela é uma Cafeteira italiana Moita Moita Não sei Vou ver o nome Pra vocês Aí aqui tem esse funilzinho Que é um filtro Aí eu coloco aqui A água tá aqui embaixo Eu coloco ele aqui Aí eu vou colocar aqui A quantidade de café E a gente vai colocar aqui No fogo Então é bem prático Então às vezes você tem uma Dessa em casa E não sabe como usar Porque eu não sabia Ó Aí aqui ó Não tem nada Vai subir o café aqui Quando ferver A gente vai rodar aqui ó Lacrar bem direitinho Ó Vamos colocar aqui pra ferver Vou colocar aqui nesse de trás E aqui eu vou fazer Meu ovinho Aí lembra gente Que eu comprei a tapioca pronta Né? Aí eu vou fazer ela aqui Pra gente ver se é boa Né? Testar Daí eu vou fazer aqui Pra vocês darem uma olhadinha Como é que eu faço Que eu faça Gente, pra vocês A zatudio Eu acho que Ouimente Que eu aceito Vamos lá. 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 Guardanapo e aqui o nosso café quentinho que eu vou servir aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Acabou de chegar aqui, gente. Acabou de acordar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai querer comer o quê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, gente. Vamos lá. 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 Portugal com essa mala. Voltei também. Então, eu fui de uma lojinha da minha cidade e fiz umas comprinhas de maquiagem. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá até aqui na cozinha, que o quarto lá tá escuro. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Ignora esse barulho de caminhão. É a Lu que tá recebendo uma areia ali pra obra dela. E se eu não gravar agora, eu não consigo, porque já é 3h25 da tarde. Eu ainda tenho que lavar um monte de louça. Olha lá. Porque eu estava trabalhando. Olha aqui meu escritório, gente. Acha que minha vida é fácil? Olha aqui, ó. Computador, caderno, caneta, tudo aqui, ó. Estava aqui trabalhando. Deixei aqui o meu funcionário. Eu falo que eu tenho um funcionário. Ele tá aqui trabalhando pra mim. É um programa, né, que ele faz uma parte da tarefa do dia pra mim, porque sozinha é muito difícil. E aí, é sobre o trabalho digital, né? E aí, agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz. Vou virar aqui a câmera. Gente, aí eu sigo aqui gritada, né? Sei lá se é alergia, se é gripe. Mas, enfim. Olha, gente. Eu já até abri, porque no sábado até usei. Olha aqui a minha paleta de cores. Olha que linda, gente. 28 cores. Ai, eu amo. Pra passar nos olhos, né? Ó. Linda, né? Um cheiro tão bom. Olha aqui, gente. Olha, linda, linda. Vem com um pincel, ó. Dois pincéis. Aí, eu comprei ela. Eu amei, gente. Achei tão linda. Aí, eu comprei essa. Ó. Linda, ó. Também comprei aqui um rímel, porque o meu, acho que já secou. O que eu tava usando. Eu quis desse bem fininho, ó. Mas pra pentear os cílios, porque meus cílios é grande, ó. Mas pra pentear mesmo. Né? Comprei o blush, que eu tava sem, que eu acho que eu perdi o meu em algum lugar. De passar, né? Ó. Gente, não repara, não? Tô descabeladinha aqui, porque eu tava aqui trabalhando. Ó. E também, comprei... Ai, que barulho. Mas não tem jeito, gente. Porque vai demorar ali o caminhão e eu preciso gravar aqui pra vocês que eu quero identificar esse vídeo hoje. É a realidade, a realzão. Ó, comprei esse jogo. Comprei esse jogo aqui de pincel, ó. Vem esse, ó. pra pentear aqui, ó. Né? Arrumar a sobrancelha, ó. Aí vem o do blush. Tudo pequenininho, mas eu amei. Ó. Ó, do blush, né? Aí tem outros, ó. Tem de fazer o contorno. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês que é melhor. de pentear. Aqui tem alguns pincéis de lábios, de olhos. Pra fazer o contorno aqui. Blush. Olha que lindo. Ele é cinza, ó. Quer ver, ó? É porque ele é pequeno. Eu tinha uns pincéis grandes, né? Mas aí fiquei sem eles. Ó. Cinza com prata. Gente, lindo, lindo. Eu amei. Ó. Lindo, lindo, lindo. Aí eu comprei. Então eu comprei esses pincéis. Essa paleta. Mais esse blush. Eu amei, gente. Amei, amei. Minhas comprinhas de maquiagem. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu amei. Minhas comprinhas de maquiagem. Minhas comprinhas de maquiagem. Minhas comprinhas de maquiagem. still got your lips on paper in the trash now. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave me in pieces. Oh, Emily, when did you fall right out of love? Oh, Emily, when did the magic stop for us? Oh, but Emily, you are the part of me I fear It will kill me when you leave and close my door Oh, Emily I can't believe it's already over Too late to talk and fix whatever's broken Já tá tarde, eu já tô passando aqui, ó, cafezinho Já limpei o fogão, ó, tudo limpo por aqui Louça secando por aqui E aqui a pia toda limpinha, né? E mais louça secando aqui E agora, gente, eu vou tomar meu café Ah, gente, eu também lavei o chão aqui Nem mostrei pra vocês, foi tão corrido lavei o chão Porque depois que fechou essa porta pra evitar o vento aqui no fogão E o Edivan colocou a porta na lateral Eu achei que ficou escuro aqui o ambiente Aí ele vai colocar uma lâmpada aqui pra mim Aí vai ficar melhor pra filmar pra você Aí agora eu percebi que agora tá no fim da tarde Tá com umas muriçoca, pernilongo Cada região tem um nome, né? Aí eu vou pegar ali o veneno Que é a base de água E vou bater ali Porque à noite a gente gosta de ficar lá Vou bater, tirar Tomar meu cafezinho aqui fora Enquanto o veneno faz efeito Eu tinha colocado ele por aqui Porque senão a gente não consegue nem jantar lá Mais tarde Deixa eu ver aqui onde tá Deixa eu ver se tá aqui no quarto Achei Ó Aí eu vou usar esse Vou aproveitar e já vou bater logo aqui no quarto Que aí quando todo mundo chegar Não tá mais, né, com veneno Pronto, já bati Eu uso esse aqui, gente, ó Tá vendo? O que que é a área rural, né? Aqui é a cidade interior Aqui tá começando o... Como é que fala? As construções Eu tô com tanta gripe que tô... É... Esquecendo o que que eu vou falar Aí eu vou bater aqui Vou tirar meu cafezinho aqui pra fora E vou bater o veneno aqui E vou tomar o cafezinho lá fora Enquanto isso Aí vai agindo, né? Porque aqui, ó Fala que é eficaz contra mosquitos, pernilongos, mosca, barata e formiga 24 horas de proteção com eucalipto, né? Então eu vou bater enquanto não tem ninguém Porque aí não faz mal pra ninguém Né, gente? Aí, gente, eu coloco louça pra lavar E eu amo assistir as colegas Aí eu tô aqui assistindo a compra do mês aqui de uma amiga Que também tem canal no YouTube A Fernanda Gabriela Eu amo os vídeos dela E aí eu sempre tô assistindo Aí o tempinho que eu tenho é quando eu tô lavando louça Aí eu coloco pra gravar pra vocês Fico assistindo e lavando as louças Porque senão eu não tenho tempo de assistir as amigas do YouTube, né? E é isso Gente, eu vou pegar meu café e vou lá pra fora tomar um cafezinho Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou finalizar o vídeo porque eu não sei nem como é que tá a história desse vídeo Vou editar, vou deixar ele lindo e maravilhoso pra vocês Se você gostou desse tipo de vídeo Vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal aqui abaixo Desculpa esse rostinho doente Com essa voz, com essa gripe Mas gravar pra vocês é com muito amor Com muito carinho Porque eu sinto falta de vocês Eu gosto de gravar pra vocês De ser inspirada por vocês E poder inspirar alguém Cuidar do lar Estar satisfeito com o que tem Independente do que tem E agradecer todo dia Pelas pequenas conquistas Vocês viram aí que eu conquistei Nesse vídeo aqui A comprinha pro Nicolas Brinquedinho em bola Joguinho Né? De cartas Uma maquiagenzinha Um joguinho de faca Mas foi conquista nossa Então eu tô muito feliz Muito grata No próximo vídeo Vai ter uma novidade Que vocês vão ficar de queixo caído O que que a gente comprou Gente, coloca aqui nos comentários Se vocês Imagina O que foi que a gente comprou Agora Essa semana E eu tô ansiosa Pra gravar esse vídeo Pra vocês E aí a gente conseguiu Mais uma conquista O que que vocês acham que é? Escreve aqui nos comentários Abaixo No próximo vídeo Eu vou revelar pra vocês O que que a gente comprou Eu vou dar uma dica É muito necessário Pra nossa família Ultimamente tudo é necessário Que eu, né? Tenho que comprar tudo Arrisca aí, gente Quem acertar Eu vou mandar um beijão No próximo vídeo Vai, arrisca aí embaixo O que que vocês acham Que a gente comprou Beijo Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Tchau